E olha, em meio a essa situação difícil, muitas pessoas têm feito a diferença. Brasileiros criaram um grupo de ajuda humanitária chamado Frente Brazucra. Eles ajudam no resgate de refugiados na Ucrânia e a gente conversa agora com uma das administradoras e criadoras deste projeto, Ligia Lapa, boa tarde para você, já que você está na Bulgária. Que projeto interessante, porque muita gente fica pensando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ajudar e vocês foram lá e fizeram, então eu já começo dando parabéns e também perguntando, quantas pessoas vocês já conseguiram ajudar? Boa tarde, nós conseguimos resgatar já 49 pessoas nos nossos carros, mas a gente também dá muito direcionamento para outras pessoas, então no fim são inúmeras, a gente perdeu um pouco a conta, mas em nossos próprios carros foram 49 já. E como que vocês começaram, né? Porque como eu falei no começo, a gente fica pensando o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? São civis, são mães, são crianças? Como é que vocês tiveram a primeira ideia e falaram, vamos colocar em ação? Nós entramos num grupo de brasileiros na Ucrânia, eu e a Clara, e a gente escreveu uma mensagem bem simples, dizendo que a gente poderia oferecer suporte a brasileiros que precisassem. Eu moro na Bulgária e a Clara na Alemanha. Com isso, conversamos e a gente decidiu que a gente queria centralizar toda essa ajuda e a gente criou um grupo no Telegram, que agora já tem mais de 1.500 pessoas que ajudam a gente a buscar essa informação para passar para o pessoal que está na Ucrânia. E foi com isso que a gente conseguiu crescer e alcançamos aí esse número que a gente nem imaginava. Pois é, e que tipo de ajuda as pessoas mais precisam neste momento, inclusive os brasileiros? Eles estão lá em meio à guerra, né? Então, o acesso à informação é muito difícil. Eles precisam que a gente filtre as informações, que a gente entenda quais as fronteiras estão mais, menos acessíveis, onde que eles podem achar mantimentos, quais são as acomodações nos países vizinhos que poderiam recebê-los. Então, a gente faz toda essa parte da logística e fica em contato com esses resgatados, através do que a gente chama de tutores, né? Então, é alguém que está ali sempre para dar suporte para eles. É, até porque algumas cidades como Lviv, cidades ucranianas, já informaram. Olha, a gente está com capacidade no limite, a gente não consegue receber mais ninguém. Como é que vocês conseguem informações de onde as pessoas ainda podem se refugiar, Lídia? A gente busca muita informação na mídia ucraniana e também a gente consegue bastante informação, por exemplo, nos sites oficiais da Romênia, eles disponibilizam quais são as fronteiras que estão com quantos quilômetros de fila e aí a gente consegue direcionar melhor as caronas e os trens, né? Porque as pessoas dependem bastante do trem ainda lá. Entendi. As pessoas ainda, elas buscam bastante carona por carro mesmo, então? Isso, isso. Agora nós temos três carros lá na Ucrânia, né? De voluntários nossos. Então, a gente tenta resgatar o máximo de pessoas que a gente consegue com os nossos carros, mas são muitas pessoas. Então, a gente conta também com o pessoal que liga para a van, que liga para ônibus e tenta combinar todo mundo para a gente conseguir tirar o máximo de gente possível. Você estava me dizendo que você começou, você e sua amiga, né? Você na Bulgária, sua amiga na Alemanha com esse projeto para ajudar as pessoas e que hoje a rede já conta com mais de 1.500 voluntários. Que tipo de ajuda essas pessoas fazem no dia a dia para o resgate de refugiados? A gente tem, então, um grupo de doações físicas, que é a Alemanha-Polônia. Então, as pessoas conseguem fazer qualquer doação de mantimento, roupa, alimento. Além do que a gente tem esse grupão no Telegram que filtra todas as informações e as notícias para a gente passar para os administradores e, com isso, conseguir montar as rotas para os resgatados. E também temos a nossa vaquinha, que está contando aí com uma superajuda dos brasileiros, que também a gente está usando para comprar medicamento, qualquer tipo de mantimento, qualquer coisa que eles precisem ali na fronteira, que agora são muitas coisas, né? O principal seria realmente a alimentação e também a questão de medicamentos, Lígia? Isso, você comentou que estava muito frio lá, realmente muito frio. Então, as pessoas saem de casa sem muita roupa e elas precisam desse suporte, né? Muitas crianças, a gente acaba tentando levar tudo o que precisa mesmo. Itens de higiene pessoal, enfim. Sim, uma situação muito dramática. Quando eu vejo crianças, então, atravessando fronteira, realmente a gente se impacta, não tem como, né? Agora, com relação aos corredores humanitários, vocês que estão em contato direto com as pessoas que tentam deixar a Ucrânia, a gente sabe, né? Teve a terceira rodada de negociação. Agora, parece que houve um cessar-fogo melhor, mas as rotas ainda são muito confusas, né? Algumas levam para a Rússia, outra para a Belarus. Então, ainda existem também denúncias que algumas rotas não estão sendo totalmente mantidas seguras. Bom, qual que é a informação que vocês têm direto de quem está na Ucrânia tentando deixar o país, Lígia? A gente tenta monitorar bastante essas informações dos corredores humanitários, mas a gente alerta dos riscos, né? Porque, no fim das contas, a gente passa informação para eles, mas cada um tem que decidir o risco que está disposto a ocorrer. Então, a gente só passa informação para eles dos corredores que foram confirmados por algum órgão de poder na Ucrânia. Se é só algum tipo de noticiário, a gente acaba nem passando para eles não se arriscarem, né? Você estava me dizendo sobre conseguir o abrigo, né? Inclusive, para brasileiros em alguns locais fora da Polônia. Vocês conseguiram já levar alguém para a Bélgica, por exemplo, ou para a própria Alemanha? Como é que está essa distribuição, né? Essa logística, melhor dizendo, dos refugiados? Olha, a maioria dos brasileiros que acabam saindo ali ou pela Polônia, ou pela Moldova, ou pela Romênia, eles acabam querendo voltar para o Brasil logo, né? Então, a gente conseguiu mandar algumas pessoas em voos que passaram em Portugal. E aí, a gente tem também ucranianos, né? Que pedem a nossa ajuda. A gente tem italianos, acabou crescendo. E a gente tenta, lógico, dar um foco maior para os brasileiros, mas a gente ajuda quem precise de qualquer suporte. E para essas pessoas, sim, esses ucranianos, a gente conseguiu algum auxílio na Romênia. Então, eles acabam ficando hospedados mesmo na casa das pessoas, até eles conseguirem se reerguer, né? Entender ali qual que vai ser o próximo passo da vida deles, porque precisam deixar tudo de última hora, assim, sem nenhum plano, ficar um pouco difícil. Sim, com certeza. Lígia, a gente já continua acompanhando imagens ao vivo da Polônia, né? A movimentação é grande. A gente lembra que só ontem, 141 mil e 500 pessoas foram para a Polônia. Então, dá uma dimensão de quanta gente ainda está tentando deixar a Ucrânia. E Lígia, com relação à informação, você comentou que muita gente, às vezes, não recebe muita informação. Isso até com relação às rotas, tipo, para onde ela pode ir, por exemplo, uma informação básica? Sim, isso até em relação às rotas. Então, por exemplo, nós tivemos alguns casos de pessoas que estavam em Kiev, que estavam sob ataque. Então, tinha o alerta sonoro toda hora para eles se refugiarem nos bunkers. Nos bunkers não tem acesso à internet. Então, você imagina você fazer uma pesquisa no Google, que você precisa ter certeza de onde você pode ir, sendo que nem conexão direito tem, entendeu? Então, a gente precisa mesmo ficar de olho em tudo que está acontecendo. Tem muitos trens que têm horários extras ou rotas modificadas. Então, a gente tenta manter eles sempre a par de toda a informação. É, e eu imagino o seguinte, quando a pessoa está lá num bunker, né? Sem acesso à internet, sem se conectar, como é que fica a família, por exemplo, aqui no Brasil? Vocês têm ajudado nessa ponte também de comunicação entre quem está na Ucrânia e os brasileiros aqui, a família que está aqui no Brasil? A gente tem os casos que os familiares acabam acompanhando com a gente todos os passos, né? Então, a gente tenta sempre manter todo mundo em contato por uma questão também mais prática. Às vezes, eles conseguem avisar um, ah, ok, agora está tendo ataque e não consegue avisar o outro. Então, é importante que a gente tenha toda essa informação. Mas por isso que a gente também colocou esses tutores. Então, os tutores são as pessoas do nosso grupo, é uma pessoa por resgatado. Então, eles concentram toda a informação nessa pessoa e essa pessoa acaba fazendo a ponte com os outros. Entendi. Neste momento, né? Hoje, muita gente tentando sair da Ucrânia e entrando em contato com vocês. Como é que está? Você sentiu um aumento de pessoas querendo realmente deixar o país? Sim, a gente percebeu um aumento grande nos últimos dias, até porque as pessoas que estavam em regiões que eram áreas de risco, que agora estão muito difíceis de conseguir sair, elas acabaram também entrando em contato para ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Mas agora ficou um pouco mais difícil para esse pessoal. Mas a gente tenta da forma que a gente consegue ajudar o máximo de gente possível. Sim, a gente, infelizmente, tem noticiado, né, Lígia, alguns ataques em áreas estratégicas para que as pessoas saiam. Por exemplo, em pontes. Minha pergunta para você é, quem busca ajuda com vocês, tem a consciência de que algumas rotas, algumas estradas, pontes, enfim, foram pontos destruídos pelo ataque russo? Alguns têm consciência e outros nem tanto. Então, a gente tenta sempre alertar muito. Às vezes, a gente passa todas as informações e a pessoa fala, agora, por exemplo, eu acho arriscado sair. Claro que a gente não somos uma operação militar, nós somos um grupo de voluntários. Então, a gente tenta mostrar todo o panorama de informações que a gente tem, né? E aí as pessoas acabam decidindo. Mas, com essa rede de contatos que a gente acabou criando na Ucrânia, as pessoas se sentem um pouco mais seguras, por exemplo, para entrar em uma van com alguém que a gente conseguiu agendar para eles, entendeu? É quando você começou, só você e a sua amiga, né? Uma na Bulgária, outra na Alemanha. Você tinha essa dimensão de que mais de 1.500 pessoas iriam aderir a esse projeto para ajudar também? Não, a gente não tinha a menor ideia. Começamos com cinco pessoas e a ideia mesmo era oferecer a nossa casa para caso alguém precisasse. Então, a Clara, que é essa minha colega, ela acabou dando um passo além, ela pegou, alugou um carro, foi até a Ucrânia, começou a fazer o monitoramento, esse boca a boca, tirar pessoas. E aí que a gente percebeu o tamanho do impacto que a gente estava causando. E com isso, começamos a divulgar e cresceu de um jeito que, claro, a gente não esperava, mas que também estamos muito, muito satisfeitos com a diferença que todo mundo está fazendo e a ajuda que a gente tem recebido. E qual que é o impacto? Minha pergunta é o seguinte, né? Qual que é o impacto que em vocês, né? Uma vez que a gente fica aqui acompanhando, e mais uma vez eu reforço, não quero ser repetitiva, mas a gente se questiona muitas vezes o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que a gente acompanha em imagens ao vivo na Polônia, esses refugiados, são pessoas que moravam, trabalhavam, tinham suas casas, de repente tem que sair carregando só uma mochila, deixando tudo para trás, e muitas vezes sem saber o que vai encontrar do outro lado da fronteira. Muitos não têm ali um parente, alguém que vai recepcionar. Então, qual que é o impacto em vocês, né? Dizendo que vocês tiveram um projeto e que está fazendo a diferença. É um impacto muito grande no sentido de que a gente está acompanhando uma situação tão triste da guerra, e a gente está vendo as pessoas que tinham tudo e que de repente não têm nada e que elas contam com o nosso suporte. Então, assim, é uma carga bem pesada, mas ao mesmo tempo não esperávamos ver tanta solidariedade do povo brasileiro, e até das pessoas que estão ali nas fronteiras ajudando. Então, é um respiro também ver que, apesar dessa guerra, a sociedade civil está tão mobilizada para ajudar esse pessoal.